Eu sou o médico do SUS e eu tenho uma notícia pública vou dar pra você nessa noite. Nós descobrimos um antídoto, nós descobrimos o remédio do Brasil e ele se chama Jair Bolsonaro. Com a palavra nosso amigo Lucas Campos. Rapaziada, eu tô muito feliz de fazer parte dessa história. Quero dizer uma coisa pra vocês bem séria aqui. Vocês estão fazendo parte de uma história que nunca se viu antes no Brasil. Nem as diretas já foram tão importantes quanto esse momento aqui. A história está sendo feita hoje, vocês estão participando dessa história, certo? Vocês estão participando do momento mais importante do Brasil desde o golpe da República, certo? As diretas já não se estão nem perto desse movimento conservador que houve hoje. Porque na época quem estava lá sabe, quem estudou um pouquinho de história e não nos livros do MEC sabe que a diretas já não foi um movimento internacional popular. Teve coisas por trás que nós não sabemos disso. Mas hoje aqui não foi a esquerda e nem a direita que venceu Jair Bolsonaro. Mas sim o povo brasileiro que foi azul hoje em 2016. Viramos com o centro e hoje venceu Jair Bolsonaro. O nome de todo brasileiro que almejou uma mudança em 2018. Fala em nome das mulheres que não se deixaram ouvir. Fala em nome das mulheres que não se deixaram ouvir pela questão de chamar o nosso presidente de racista e de machista e de doar. Porque nós somos mulheres independentes e inteligentes. E sabemos como dizem o nosso próprio futuro. Eu falo em nome também das pessoas que desde o impeachment da Dilma, que nós realizamos esse impeachment. Fala em nome também de Ana Ferreira, que não está aqui. E há três anos atrás, um grupo de ensaios que não se deixaram, pensaram assim. Tem uma única coisa errada nesse caído e nós precisamos mudar. E nós começamos então a formar o impeachment. Há três anos atrás, nesse mesmo local, precisamos cair de mim. LX, Guerreiro. Com a direita o Brasil avança. Aqui somos patriotas, defensores do Brasil. Verde e amarelo, com orgulho sou assim. Eu vim de graça, por amor à pátria. Com a direita o Brasil avança. Patriotas, defensores do Brasil. Verde e amarelo, com orgulho sou assim. Eu vim de graça, por amor à pátria. Com a direita o Brasil avança. Assaltado de direita, que é o que sim. Com a direita o Brasil avança. Com a direita de verdade. Com a direita o Brasil avança. Avança, avante, é Brasil pro futuro melhor. Acreditamos do Brasil. Somos a maioria e não vamos desistir. Patriotas, defensores do Brasil. Verde e amarelo, com orgulho sou assim. Eu vim de graça, por amor à pátria. Com a direita o Brasil avança. Patriotas, defensores do Brasil. Verde e amarelo, com orgulho sou assim. Eu vim de graça, por amor à pátria. Com a direita o Brasil avança. Uma nova no sur, que é verdadeira esperança. Somos conservadores. A direita se levanta. O Brasil não aguanta mais. A política de esquerda. Chegou a vez de um governo de direita. Pro respeito à família. Respeito para todos. Brancos, negros, íllos, roxos. Divisão cria mais a gente manobro que eles querem. Assim fica mais fácil controlar. Você me entende? Você está vendo, né? O desespero, né? De todo um sistema comunista no Brasil, né? Juntou a mídia, os caciques da política. FHC, Lula e Dilma. Ciro Sardinha, Marina Silva. Alquim e Polo, a Globo, você não acredita? Mas o povo não cai mais nessas conversas. Esse grupinho todo globalista de esquerda. Que se rupearam o Brasil, senhor. Em um esquema assustador, gigantesco, de corrupção. Sei da verdade, sou preto, mas não trouxa. Sou conservador, tem direita, faixa roxa. Patriotas, defensores do Brasil. Vendem amarelo com orgulho, sou assim. Eu vim de graça, por amor à pátria. Com a direita, o Brasil avança. Patriotas, defensores do Brasil. Vendem amarelo com orgulho, sou assim. Eu vim de graça, por amor à pátria. Com a direita, o Brasil avança. Mandava força, se levantou. Tamo junto, essa força brasileira é o terror. Agora sim, o gigante acordou. Pesadelo da esquerda, direita, conservador. Deixa eu respirar pra falar de comunismo. Aqui é anticlubalismo, antissocialismo. Marx, ridículas que expõem pedofilia. Essa é esquerda marxista que controla toda a mídia. Sou a favor do porte de arma, vai defender sua família. E a favor da família, isso que inspira a minha rima. Tipo Gustavo Lima, Eduardo Costa e Nando Moura. É melhor respeitar a direita conservadora. Patriotas, defensores do Brasil. Vendem amarelo com orgulho, sou assim. Eu vim de graça, por amor à pátria. Com a direita, o Brasil avança. Aí, irmão. Se ser a favor da família tradicional, é ser de direita, então tamo junto. Se ser a favor do porte de arma, é pra defender a sua família e seus bens. É ser de direita? Então é nóis. LX. 2018. Patriota. Nacionalista. Assim que é. Tamo junto. Patriotas, defensores do Brasil. Vendem amarelo com orgulho, sou assim. Eu vim de graça, por amor à pátria. Com a direita, o Brasil avança. É soltado de direita, é claro que sim. Com a direita, o Brasil avança. Com a direita, o Brasil avança. Vim de graça! Eu vim de graça! Eu vim de graça! Eu vim de graça! Eu vim de graça! Valeu, Brasil! Eu vim de graça! Eu vim de graça!